Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, como eu falei que 2022 viriam vários vídeos novos aqui no canal. O vídeo de hoje é o seguinte, eu perguntei pra vocês lá no Instagram quais foram as maiores loucuras que já aconteceram com vocês. E gente, eu estou surtando aqui de tanta loucura que vocês mandaram por lá. E aí eu vou ler algumas aqui e a gente vai comentar, enfim, gente. Se prepara que tá aquele vídeo assim de sem ou, gente, rolar de rir aqui junto, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, vamos lá, gente, eu nem separei os que eu vou ler. Eu vou abrir aqui e a gente vai lendo, eu não sei nem quantos vão ser. Vambora, aquele vídeo pra gente rolar de rir aqui juntos. Qual a maior loucura que você já fez ou que aconteceu com você? Fiquei com quatro pessoas da mesma família. Gente, que loucura! Não, assim, pena que a caixinha do Instagram é tão pequena que não dá pra dizer quais foram essas pessoas. Porque, assim, se forem quatro primas diferentes, tá ok, quatro primas. Mas, cara, se forem, sei lá, duas irmãs e duas primas que também são irmãs. Tipo, cara, você sabe que você tá rodando na boca dessas garotas, né? Porque, provavelmente, todas elas estão comentando sobre vocês. Porque, embora as mulheres falem que a gente comenta, que a gente fala e tal, quando a gente fica, o que a gente acontece, embora eu não faça parte desse time. Eu tenho algumas amigas que fazem isso também. Esses dias, eu tava num grupo, foi um rolê que ia rolar, e aí uma amiga minha me jogou no grupo que ela já tinha com as amigas dela, porque eu ia pro rolê junto. Como eu estava lá naquele grupo, elas continuaram a conversa. Gente, elas pegam muito mais pesado do que a gente, tá? Elas dão o apelido, elas falam do beijo. Gente, elas contam tudo! Se você ficou com quatro da mesma família, você pode ter certeza que elas estão sabendo de tudo aí sobre você. Se bobear, você achou que saiu por cima, mas você que tá sendo zoado da história lá. Mas, bora lá! O próximo que eu separei aqui foi... Esse daqui, eu dei uma olhada antes de... Quando eu tava lá no Instagram, que foi... Dei um PT tão feio que fui carregado pelos bombeiros da festa. Eu já passei por isso também, e foi uma merda! Foi, assim, vergonhoso demais. A sorte que a galera não pegou no meu pé pra eu ficar me zoando. O que que acontece? O pior de tudo, eu tava numa rave, que era uma rave gospel, que tinha lá no Rio de Janeiro, há um tempo atrás. Era na Terra Encantada, nem existe mais Terra Encantada. Só que o que que aconteceu? Eu fiquei o dia inteiro tão empolgado que eu ia na rave à noite, que eu não comi nada. Eu passei o dia inteiro naquela empolgação, na euforia, e eu acho que eu só tomei café. E eu não comi mais nada durante o dia. Fui à praia, fiz um monte de coisa. Quando chegou lá na rave, começou a bater o cansaço, só que a anta aqui, ao invés de comer alguma coisa, não. Eu fui fazer o quê? Fui tomar energético. Ele bateu no meu estômago vazio, não tinha nada ali. Gente, não foi PT de bebida alcoólica, mas foi um PT de energético que eu fiquei tão mal. Eu sei que eu tava lá dançando, de repente comecei a ficar tonto, ficar tonto, 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 fui pro banheiro. Cheguei lá no banheiro, comecei a ficar aquele enjoo de vomitar, mas ia, não ia, ia. Só que começou a me bater um desespero na hora que eu tava passando mal, que eu não sabia se ia sair por cima ou saía por baixo. E aí, na hora do desespero, eu sei que eu vomitei, coloquei tudo pra fora lá, abraçado no vaso. Eu não tava conseguindo levantar pra sair. E aí, um amigo meu fez esta merda de comunicar aos bombeiros da festa. E aí, os bombeiros chegaram lá pra me tirar do banheiro, e aí, perguntando se eu tinha tomado alguma coisa, falando que não tinha tomado nada, só que eles estavam insinuando que eu tinha tomado alguma droga. E eu falei, gente, não, cara, pelo amor de Deus, tô numa rave gospel. Eu não conseguia levantar a cabeça, porque minha pressão baixou. Então, assim, eu ficava só de cabeça abaixo, porque na hora que eu levantava, a cabeça rodava. E o bombeiro mandando eu levantar a cabeça, levantar... Ó, foi um atendimento péssimo. Eu tava passando mal, constrangido, porque o banheiro já começou a lotar de gente. Eu abraçado no vaso, e o cara ainda me induzindo... Me induzindo, não. Querendo dizer que eu tinha usado alguma droga, e eu dizendo que não, resultado, me colocaram na maca, e me carregaram na maca a festa inteira, até a enfermaria, e a rave acabou pra mim ali. Próximo, qual foi a maior loucura que você já fez, ou que já aconteceu com você? Ir doente atrás do crush, e chegar lá, e ele falar que isso aqui era amizade. Puta merda, hein? Cara, se você tava passando mal, você foi lá encontrar o crush, e como você ia fazer alguma coisa passando mal, cara? Bom, a pessoa aqui não falou de que tava passando mal. Se era enjoo, piriri, dor de cabeça, resfriado. Mas, sei lá, eu não iria doente atrás de crush nenhuma, porque, cara, né, doente, como é que não ia? Mas, mesmo assim, né, tu ir, chegar lá, falar que é só amizade, deve ser realmente bem, bem tenso. Tentar fazer um peito, pegar fogo, e colocar fogo na minha calça toda. Não, gente, sério. O que passa na cabeça de um cidadão de querer colocar fogo no peito? E quando eu digo que eu tenho, pelo menos lá no Instagram, os seguidores mais loucos que existem, eu não tô zoando, cara. Quem vai tentar colocar fogo no peito? E aí, o pior é colocar fogo na calça, imagina? Eu já vi a galera que, às vezes, tenta colocar fogo com alguma coisa de aerosol, que também é maluquice isso, né? Acende um espelho e vai com o aerosol. Loucura demais, que pode explodir o aerosol na tua mão. Mas, cara, colocar fogo no peito, esse aqui superou todas as expectativas. Próximo. Fui pra um motel com um casal de amigos. Enquanto eles transavam, eu comia pizza numa mesa do lado. Gente, que programa! Como que você se coloca numa situação dessa? Aqui tem gente que tem prazer de ver outras pessoas fazendo, transando, né? Então, você não falou nada disso aqui, mas, pô, sério, pra você aceitar ir pra um motel com os amigos, não é possível. Quem já fez algum programa, assim, de ir pro, sei lá, de ir pra um motel com amigo, porque eu recebi outros, assim, já aconteceu comigo? O seguinte, eu fui, tava numa viagem, tava eu e uma namorada, e no carro tinha um amigo e uma namorada. E aí, a gente tava viajando pro lugar que a gente foi, o hotel tava muito caro, a gente começou a procurar o hotel, tava caro, tava caro. E aí, a gente foi pro motel. A gente falou, cara, vamos ficar no motel, porque lá vai ser mais barato da gente ficar. E a gente só queria dormir mesmo. E aí, foi todo mundo lá pro motel. Só que o problema, cara, foi uma merda. Por quê? O grande problema. Que a gente pegou dois quartos, aí eu deixei eles, eu que tava dirigindo, aí eu deixei o casal na frente da garagem do deles, que era aquele motel que você entrava na garagem, e a escada pro quarto era por dentro, né? A maioria costuma ser assim. A grande merda foi na hora de ir embora. Que aí eles ligaram pro nosso celular, perguntaram qual foi o quarto que a gente tava. E aí, eles saíram por dentro do motel. Só que o que acontece? O corredor de dentro do motel, é o corredor de onde vai prestar serviço. Tipo, se você pede alguma coisa pra comer, vem pra uma porta, que é a porta de dentro. Só que esse corredor ali, é um corredor de serviço, não é um corredor que as pessoas vão andar. E aí, eles foram pra esse corredor, pra achar o nosso quarto. Ficaram perdidos dentro do motel. Gente, foi uma situação... Aquele dia foi uma situação constrangedora atrás da outra. E aí, a gente teve que abrir a porta do nosso quarto, pra eles encontrarem qual quarto que a gente tava. E aí, o pior disso tudo foi, eles saíram sem pagar o quarto deles. Só que esse motel que a gente tava, não era o motel que a gente pagava na saída. Meio que eles iam cobrar no quarto. Uma parada meio louca. E aí, eu sei que chegou o cara pra cobrar lá no quarto, aí tava na recepção, eu e ele. Pra eu pagar do meu quarto, ele pagar dele. Gente, eu sei que foi assim. Eu saí de lá, falei, gente, nunca mais a gente faz uma loucura dessa. Porque, eu não sei o que foi pior. Eles perdidos na parte da área de ser restrita do motel, que eles não achavam a gente. Ou no final, na hora de pagar a conta, tipo, pagando de dois quartos no mesmo quarto, que, nossa, foi doideira demais. Qual a maior loucura que você já fez? Striptease na porta da balada. KKKKK. Cara, sério, é que ele não falou se ele tava, se ele tinha bebido ou não. Mas eu quero saber o que que acontece com as pessoas que bebem e querem tirar a roupa. Sério, é uma parada meio louca. Eu já passei por isso uma vez, não foi numa balada, foi num churrasco. de fim de ano. Uma amiga bebeu, 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 entornou o pote e foi do terceiro ano isso. Do nada, a garota no meio do churrasco começou a querer arrancar a roupa. E aí, assim, a gente desesperado, segurando a roupa dela e ela querendo arrancar a roupa. Eu sei que o desespero foi tão grande que ela chegou, acho que rasgou a blusa dela. Eu sei que ela começou a ficar de sutiã. E aí, as meninas pegaram, levaram ela toda pra um banheiro feminino, pra ver se ela acalmava, dar uma ducha nela lá. Porque, assim, a gente conseguiu controlar até onde ela ficou de calcinha e sutiã, mas ela estava querendo tirar a calcinha e sutiã. Tipo, loucura! Não sei o que acontece com esse povo que bebe e quer arrancar a roupa. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Quem sabe rola até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque deve ter uma explicação científica pra isso. Se vocês quiserem uma parte 2, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, porque tem muita loucura aqui. Você tem noção? Transei na calçada da funerária. É uma galera muito louca! Meu Deus do céu! Mão amiga com o meu padrasto. Gente, sério, isso aqui tá errado de tantas as formas que esse vídeo vai ser curto pra falar sobre isso. Se vocês quiserem uma segunda parte, eu comento sobre isso daqui. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Mão amiga! Que eu vou saber que você assistiu até o final. Cara, eu tô rindo, mas isso aqui tá muito errado. Não devia nem estar rindo disso, cara. Ah, não esquece! Se você quiser ser notificado, avisado, quando sai vídeo aqui no canal, postagens lá no Instagram, ou alguns conteúdos exclusivos, quando eu abro essas caixinhas de perguntas no Instagram, eu aviso a galera do grupo do Telegram e a galera do grupo do WhatsApp. Então, o link tá aqui embaixo. Tanto do Telegram, quanto do WhatsApp. Beleza? Então é isso! A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui cheirar o ovo na frigideira pra saber que cheiro tinha e ele estourou no meu queixo. Cara, sério, precisa ter uma parte 2 disso aqui. Au, minha perna! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho